Olha, esse vídeo aqui que eu fiz foi principalmente para denunciar alguns vídeos fraudulentos aqui que eu vejo sobre estaquia. Eu vou fazer um vídeo específico sobre estaquia detalhadamente, mas esse daqui ontem, por exemplo, eu fiquei muito nervoso assistindo um vídeo. O que o sujeito fez? Ele pegou, me mostra uma estaquia desse jeito e diz que está enraizada. Ele enraizou lá, eu esqueci que planta é, em um mês. Normalmente já fiquei desconfiado. Então, porque é uma planta muito difícil de enraizar, que no caso era um manacá de cheiro, que eu já tentei enraizar várias vezes e demorou muito tempo, demora uns dois, três meses. Todas, eu já expliquei também isso aqui, todas as raízes elas nascem aqui, dessas gemas. Dessas gemas que são onde estão as folhas, que nascem também os brotos, que dão os galhos e as raízes quando a planta está enterrada. Ou seja, isso aqui não é raiz porcaria nenhuma. Ó, você tira aqui e não tem nada. Agora, quando você vê uma planta realmente enraizada, você vê onde nasceram as raízes, que são das gemas. Olha aqui ó, sempre dá gemas. Sabe, a raiz não vai nascer aqui embaixo de maneira nenhuma. E pelo menos em plantas frutíferas. O que pode acontecer é nascer, por exemplo, num cacto. Num cacto ou numa suculenta. O cacto ou suculenta, nesse caso aqui, eu não sei qual é a classificação. Deve ser cacto. É uma lança de São Jorge. Aqui as raízes nascem aqui embaixo. Né? Você pode ver que não tem, não tem gema nenhuma aqui. É a única forma, local que a raiz pode nascer é daqui. Mas quando a planta, qualquer planta que tenha essas gemas, como eu falei, das folhas, galhos e tudo mais. A raiz vai inevitavelmente nascer daqui. Então você já vê logo a fraude. Isso é para vender, principalmente que eu vejo aqui, é para vender ácido endobutílico. Né? É uma sacanagem. Não compre ácido endobutílico pelo YouTube. Não compre ácido endobutílico que não tenha uma marca. Uma marca do fabricante. Porque o fabricante, ele zela pelo seu produto. O que você compra, na maioria das vezes aqui no YouTube, ou mesmo no Mercado Livre, onde eu vendo minhas plantas, não passa de base de talco, que você compra por 20 reais, você compra um quilo. Aí você vende 60 gramas por 30, 40 reais. O cara vende, né? Eu não. 20 por 30 reais, um pozinho que não vale nada. Quer dizer, tem, vale alguma coisa, porque a base do talco, por exemplo, tem bório, vários outros nutrientes que você não encontra, por exemplo, no NPK. É muito bom para planta. Mas para planta já formada, já com raiz e tudo. Para enraizamento não serve para nada. Então, tome muito cuidado com isso. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre estaquia, mostrando as diferenças entre, por exemplo, uma frutífera, um cacto e uma suculenta. Eu fiz um vídeo já da Zamiocuca, explicando, né? Como se faz. E são esses vídeos aqui. Eu estou postando esse vídeo às pressas, mais ou menos, porque a minha pretensão é mostrar um por semana e a semana passada não deu. Então é isso. Tá?